Oi meus chuchus, tudo bem com vocês meus amores? Hoje estou eu aqui em mais um vídeo e nesse vídeo é um vídeo um pouquinho diferente porque eu estou com uma pele maquiada, porém eu vou estar arrumando ela está um pouco craquelada, aqui nessa região aqui ó ela craquelou, aqui a parte da espinha ela já saiu a sobrancelha, então assim, eu vou tentar reconstruir essa maquiagem porém vou fazê-la um pouco mais pesada porque é pra vídeo então eu posso arriscar e fazê-la um pouco mais pesada e eu vou tentar melhor e vou estar usando a base da Mary Kay ela tem uma cobertura boa e eu gosto bastante então eu vou estar aplicando a base sobre o meu próprio rosto assim, uma quantia boa gente pra mim poder estar cobrindo todas essas coisas que estão aqui porque eu quero um acabamento com a minha esponjinha já molhada gente que ela está bem grandinha agora então eu vou estar fazendo o acabamento com ela, com a bundinha dela e vou estar aplicando sobre a minha pele toda vou estar aproveitando mesmo essa make, vou passar na boca vou aproveitar tudo aqui gente eu vou evitar passar na parte dos olhos assim porque eu vou passar o corretivo e com a bundinha aqui eu vou estar fazendo aqui bem devagarzinho pra poder estar só reconstruindo essa parte estou olhando pra cá porque o espelho está aqui tá pra poder estar reconstruindo essa parte só pra dar uma iluminada vou estar usando esse neck de skin da Rob Hazy agora eu vou vir com o mais claro que vai ser esse aqui da Natura Natura Aquarela e vou passar na volta desse daqui só assim ó pra quê? pra dar realmente uma iluminada e misturar com o outro agora vem com a minha mini esponjinha também já molhadinha e vou dando um acabamento com a pontinha ó agora com essa daqui que é a gordinha que é a nossa gordinha a gente só vai apertar assim com a bundinha dela pra poder dar o acabamentinho mesmo você pode usar uma seca ou você pode vir com a mesma porque tá com o restinho de base ela vai dar vai mesclar né as cores pra não ficar aquela coisa muito grande esse aqui é o pó número 01 da Vult e vou aqui ó gente ó selar ó selar bastante porque eu preciso de um acabamento e o pó lhe dá o acabamento pra foto e vídeo muito bonito né querendo deixar a pele molhada aí eu vou estar vindo com bronze esse aqui é da Belly Angel é o número 01 é um pó bronzeador vou estar vindo com essa daqui tá até sujinha já e bem pouquinho ó eu vou fazer um do outro lado da mesma coisa agora venho com um pozinho esse aqui da Ruby Rose ele é um pouco mais escuro que o meu tom de pele esse aqui é o a cor 4 da Ruby Rose eu gosto muito dele pra poder também esfumar e vou esfumar toda essa brincadeira agora ó agora eu vou vir com o pó da minha tonalidade esse aqui é o número 03 vou vir com a própria esponjinha eu vou vir com a bundinha esfregar e vou estar aplicando nas partes que são que eu não apliquei o pó agora venho com um pincel fofão e esfumo todo o rosto agora a gente vai pros olhos pros olhos eu vou fazer um esfumadinho preto no final dos olhos vou estar mostrando pra vocês vou estar usando esse pincel aqui eu dei uma limpadinha nele esse aqui vou estar pegando vou estar pegando o preto e vou estar esfumando o cantinho aqui do lembrando que o preto a gente sempre pega pouquinho e vai depositando pegando na pontinha do pincel esfumando vamos mesclar aqui ó vamos parar aqui ó e vamos esfumando pegar um marronzinho com o próprio dedo e vamos aplicar aqui dando batidinhas pra dar um acabamento bem bonito de novo misturei aqui misturei esses dois e batidinhas sempre com toda a calma agora eu vou vir com uma sombra santilante essa corzinha aqui o próprio dedo e vou aplicar aqui ó no meio junto assim ó bem devagarzinho agora eu vou vir com douradinho e vou aplicar no centro só ó pincel e esfuma aqui em cima tudo pincel já limpinho agora eu vou vir com o delineador e vou fazer ele bem aqui no cantinho vou estar usando esse daqui gente da China com a colinha da Macrylan e ó o delineador como ficou e vamos cláusse agora eu vou estar usando o rímel pra poder estar unindo os cílios postiços na sobrancelha eu vou estar dando uma preenchida bem rápida não vou me prender muito a ela pois ela já está arrumada é só realmente dar um jeitinho rápido agora eu vou estar passando só o iluminador e finalizar a make com batom agora eu vou estar fazendo uma coisa na boca pra ver se dá certo eu vou estar passando esse douradinho com esse daqui na boca toda pra dar esse efeito e vou estar vindo com um brilhinho labial esse aqui da Ruby Rose mesmo esse aqui é o lip gloss com resultado muito bom pra uma pele que estava usada né vamos dizer assim deixa eu finalizar aqui com vocês falando assim uma pele que estava com outra por baixo ficou muito bom eu adorei e nem parece que eu estava com outra pele por baixo acho que eu estava com uma pele toda acabada uma pele toda acabada por baixo então se você gostou do vídeo não esqueça de deixar seu like se inscrever no canal e colocar sua opinião aqui embaixo que ela é muito importante pra mim e ela me ajuda a fazer coisas novas e fazer conteúdos diferentes pra vocês tá bom então um beijo e até o próximo vídeo tchau